Seja bem-vindo ao canal Burg do Dom. Esse canal eu vou estar botando em prática ele para você que está de alguma forma querendo vir para esse ramo de alimentação, você que está querendo montar o seu próprio negócio, você que está aí desempregado, você que está no seguro-desemprego, você que assim como eu um ano, um ano não, quase dois anos atrás, mas queria iniciar uma renda e aí está meio que perdido, não sabe como fazer, você que gosta, você que tem uma certa afinidade ou você mesmo quer se aventurar no ramo de alimentação. Eu vejo que é um ramo que ainda é muito promissor, está dando muito certo para mim e esse vídeo eu sei que ele vai atingir o país como um todo, eu sei que é crise que a gente está enfrentando, então é para encorajar você, eu vou estar passando várias dicas, vou estar falando de que forma eu consegui montar a minha hamburgueria e dar certo. Certo, é uma hamburgueria de bairro, mas eu não tenho nada a reclamar, parceiro. Certo, meu faturamento é um faturamento excelente, conforme os outros vídeos eu vou estar expondo aqui também. Certo, então sinta-se à vontade, eu vou estar gravando mais vídeos para o canal e você vai aqui aprender de uma forma correta, uma forma lógica e não tem um modelo passo a passo para você dar certo aí. De repente coisas que deu certo aqui comigo, aí para a sua região, aí para a sua cidade, não possa dar, mas a gente vai tentar fazer da melhor forma possível que você que está querendo vir montar o seu próprio negócio, você que está querendo sair da crise, você que está querendo sair até dessa forma de trabalho que você tem hoje, que é trabalhar 8 horas por dia para ganhar o salário mínimo, você tem esse sangue prendedor, né? Porque hoje é domingo, eu estou gravando um vídeo aqui para vocês. Ontem foi até tarde, a nossa hamburgueria, eu acordei 10 horas da manhã aqui, tomei um café, a minha esposa já está para as compras, algumas coisas faltou e aí nós tivemos que repor. Então é assim, é vida de correria, tá? Não é coisa fácil, mas é muito gratificante, né? É para quem ama, é para quem gosta e para quem quer sair da mesmice, empreender e fazer diferente, tá? Eu vou estar postando muita coisa aqui. Não esquece logo, curte o canal, eu nem sei se é o negócio do YouTube aí, mas curte o canal, porque parece que eu entendo que o YouTube, ele tende a te notificar, aperta o sininho aí, né? E aí quando eu lançar os vídeos, você vai estar por dentro. Eu vou tentar fazer vídeo todos os dias, para quê? Para ser mais rápido esse teu aperfeiçoamento e que tu consiga logo botar em prática tudo o que é preciso. Te garanto que não precisa de muito para te montar. Ninguém começa por cima, é melhor tu começar aqui por baixo, dando passo a passo até tu progredir. Tá? Para o vídeo não ficar muito longo, eu vou ficando por aqui. Mas te aguarde, muita coisa vai cair nesse canal. Valeu? Bom dia.